É tempo de dar as mãos e fazer boas ações Esquecer passados poés e ter algumas recordações Velar pro melhor e construir uma Angola organizada E dela fazer-se uma pátria bem amada Chega de apontar dedos e procurar quem foram os culpados Chega de analisar quem foram os povos maltratados Sermos um só é o caminho mais viável E deixar de encontrar quem nisso tudo foi o responsável Envijados por nossa riqueza e por nossa cultura Ultrapassamos tantas barreiras e a esperança tá segura Foram anos de sofrimento, agora temos oportunidade De sermos um só povo, uma só nação Chega de felicidade Há que mudar todos esses maus pensamentos Ter esperança cada aqui pra frente que só virão bons momentos A solução dá nas nossas mãos Vamos juntos lutar Angola querida, ninguém mais te vai maltratar É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Chega de criticar Vem também, vem ajudar É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Vamos construir Juntos agora vai evoluir Já ouvi angolanos a falarem mal do seu país Sei que as vezes há muitos erros e o povo fica infeliz Eu reconheço que nós atravessamos grandes e fortes dilemas Mas criticar somente não resolverão nossos problemas É preciso que cada um faça um pouco e contribua pro desenvolvimento Na sua área especialidade, em tudo que tenha talento Assim muita coisa não ficará tão estagnada Haverá chances de resolver essa via engarrafada Quem diria que nós conseguíssemos a paz? Quem diria que nosso povo todo seria capaz de superar feridas e continuar com harmonia E ter vontade e determinação de vencer algum dia Ser angolano não é estatuto, não é por reputação É ter amor a essa pátria e um carimbo no coração É só acreditar, ter fé e fazer tudo por amor E não se esqueçam que no final de tudo são os filhos do Senhor É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Chega de criticar Vem também, vem me ajudar É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Vamos construir Juntos agora vai evoluir Eu canto Essa é a minha contribuição Eu quero que vocês me entendam e mudem essa situação Sozinho não vou conseguir Todos nós temos que agir Com a vossa ajuda e compreensão Ninguém vai interferir E tenho fé Que esse é o nosso momento E que acabaram pra sempre nossos anos de sofrimento E que essa mensagem seja dividida, meu mano Pois ninguém me tira o orgulho de ser um angolano É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Chega de criticar Vem também, vem me ajudar É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Vamos construir Juntos Angola vai evoluir Juntos Angola vai evoluir É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Chega de criticar Vem também, vem me ajudar É tempo de paz e amor Vamos nos unir para o melhor Vamos construir Juntos Angola vai evoluir 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 Juntos Angola vai evoluir